Olá pessoal, estamos aqui juntos para mais uma aula de parasitologia zootécnica. Hoje o nosso assunto, o foco da nossa aula vai ser nos emípetra. Nesse grupo aí dos emípetra a gente tem dois atores principais, ou seja, dois insetos principais. Primeiro, o nosso queridão aqui, os triatominios, nosso grande, grande personagem principal nessa aula. O outro grupo que também é de grande importância, mas não tanta quanto os triatominios, são os emípetra da família simícide, os percevejos de cama. Os triatominios são conhecidos como barbeiros, então é bem famoso, vocês já devem ter ouvido falar desse nome por aí. O motivo pelo qual ele é o ator principal aqui dessa aula de hoje, e muito mais importante, bem mais conhecido do que os percevejos de cama, é porque ele é um dos vetores do agente etiológico de uma doença muito famosa e que é um grande problema de saúde pública para nós aqui no Brasil e na América Latina. Essa doença nada mais é do que a famosa doença de Charles, tá? O agente etiológico dessa doença é o tripanossoma cruzi. O tripanossoma cruzi é um protozoário e esse protozoário é transferido para o corpo dos hospedeiros através da picada do nosso querido e famoso aqui, triatomini. Dentro dessa subfamília triatomini estão reunidas várias espécies que são capazes de transferir o agente etiológico da doença de Charles, o tripanossoma cruzi, para os hospedeiros, que são os animais e os seres humanos, tá? São, dentro desse número grande de espécies, apenas três gêneros que reúnem espécies de barbeiros que são capazes de fazer essa transferência. Gênero Prostrongelus, Triatoma e Rodinus. Mas não são todos os hemífteras que transferem essa doença. São apenas os hemífteras da subfamília triatomini. Os hemífteras são, no vulgarmente ou popularmente, conhecidos dentro dos insetos como percebejos, tá? E a gente já viu lá atrás, né, nas nossas aulas de zoologia, como é, ou de entomologia, né, como é que a gente identifica e diferencia o percebejo dos demais insetos, como por exemplo. Qual é a diferença entre um percebejo e uma barata? Uma característica principal que marca os hemífteras é a presença da asa, que é a asa ML. A gente pode perceber aqui, essa asa é formada anteriormente, ou seja, na porção anterior, a porção que fica mais próxima da cabeça aqui do inseto, coreácea. O que é uma asa coreácea? É rígido, dura, menos flexível, tá? E a parte inferior, posterior, a parte que está mais próxima do corpo, do final, né, do abdômen, a parte final, posterior do inseto, é membranosa. É uma asa membranosa, é uma asa mais flexível, mais ielinha. Os triatominhos e os percebejos de cama são bem diferentes entre si, porém todos os dois têm uma característica em comum. Todos esses dois são hematófagos. O que quer dizer isso? Eles sugam o sangue, tá? De diversos tipos de animais, inclusive o sangue humano, tá? Uma das importâncias principais que esse grupo tem dentro da zootecnia, a gente entender, né? Todos os dois são grupos de insetos que veiculam algum tipo de doença, especialmente os triatominhos, os barbeiros, aos seres humanos, tá? Mas a gente estuda e ele tem uma grande importância dentro da zootecnia, porque não é só o ser humano que esses animais são capazes de sugar, especialmente os triatominhos. Então quando a gente olha especialmente o caso dos barbeiros e da doença de chagas, o grande impacto e a grande importância que tanto o barbeiro quanto os percebejos de cama têm dentro da zootecnia, especialmente os barbeiros, é que os animais de criação e os animais domésticos, os que ficam dentro das casas, são grandes reservatórios do protozoário, do tripanossoma cruz, que é o causador da doença de chagas. Ai, cara, o que quer dizer esse negócio de reservatório? Reservatório é esse nome mesmo. São grandes reservatórios de agentes etiológicos, como, por exemplo, o tripanossoma cruz, que não apresentam sintomas, ou seja, esses animais não apresentam os sintomas da doença, e por isso a doença passa a agir de forma silenciosa, sendo muito complexo identificar de onde está vindo o foco, qual é o reservatório, qual é a fonte que está transmitindo essa doença, porque os infectados são assintomáticos. Então, praticamente todos os animais de sangue quente estão aptos a adquirir o tripanossoma cruz. Isso é um leque muito grande de vertebrados, tá? Nós não estamos aí dentro do maior número de animais que existe na face da Terra, mas a gente está aí próximo de um grupo muito grande de animais que estão próximos aos seres humanos. Mas além dos animais que estão próximos aos seres humanos, podem ser infectados com tripanossoma cruz e picados pelo barbeiro, logicamente, vários tipos de animais silvestres. Como por exemplo, aves, roedores, tatus, coelho, gambá, tamanduá, bicho preguiça, morcegos, primatas, incluindo o homem. E dentre os animais domésticos, o cão e o gato estão lá no topo da lista de animais que podem ser infectados e que são grandes reservatórios da doença. No ciclo biológico desses animais, as ferrêmeas fazem postura de óvulos. E a partir desses óvulos, a gente tem o nascimento de um inseto bem pequeno, que é a larva 1, né? O primeiro insta, a primeira fase larval. E essa primeira fase larval, ela não é completamente idêntica ao adulto. Ela é parecida com adulto, mas não idêntica. É meio diferentinha. E aí a gente vai ter estágios sucessivos que podem chegar até o sexto estágio sucessivo larval. E em um desses estágios sucessivos larval, a gente tem a transformação de uma ninfa. Essa ninfa, em geral, não tem ainda os caracteres todos do animal completamente desenvolvidos. Por exemplo, as asas membranosas nas ninfas ainda não estão evidentes. Não é fácil de vê-las. Elas, às vezes, estão muito rudimentares. Ok? Porém, ele é parecido com o adulto. Tá? Então, depois dessa fase de ninfa, que a gente vai ter a última fase, que aí a gente já está na fase de adulto. No caso dos triatominos, a gente tem uma grande questão relativa a eles. Existe uma questão dentro desta doença, como de todas as grandes doenças parasitológicas relacionadas ao meio ambiente. Como a gente viu lá na nossa aula número 1, aula de introdução à parasitologia zoolotérnica, toda a questão do parasitismo, ele é uma relação ecológica. Ela tem a ver da relação entre duas espécies, ou mais, e a relação dessas espécies com o meio ambiente. Então, o ambiente, ele é definitivo aí nessa questão da transmissão da doença, e também de quando a gente tem esse, às vezes, o desequilíbrio, ou a proximidade, ou uma maior incidência da doença, ou do tipo de parasitismo que vai acontecer ali, entre o parasito e o hospital. No caso dos triatominos, a gente não tinha tanta frequência, assim, de triatominos dentro de casa. Isso foi acontecendo conforme foram havendo o desenvolvimento e a grande destruição ambiental, o desmatamento de florestas. Como os animais, quando ocorre ali o desmatamento de uma determinada área, eles vão perdendo suas casas. Então, isso faz com que eles busquem novos abrigos. Como a gente estava ali desmatando a floresta e construindo casas no local onde antes era a moradia desses animais, eles foram se tornando adaptados para ocupar os espaços das nossas casas, tá? Então, eles começaram a ocupar diversos espaços dentro do nosso ambiente. E para esses animais, os triatominos, né? Ficar dentro das nossas casas ou dos espaços onde a gente cria os nossos animais, como os galinheiros, os espabros, etc. É muito, muito, como se diz, atrativo para eles. Está junto útil ao agradável, tá? Tipo assim, o cara está com fome, aí ele encontra vários lugares como frestas, que ele gosta de ficar, buraquinhos, que são quentinhos e escurinhos. Esses animais gostam muito de ambientes antes de a gente ter temperatura constante e umidade. E seja escurinho, tá? Eles gostam de estarem nesses lugares. E ali dentro das casas das pessoas, nos estábulos, nos galinheiros, ainda tem o alimento dele, a fonte alimentar dele, que são os animais, né? Que são... Que eles vão sugar o sangue e seres humanos, tá? Então a gente cria, né? Na verdade, o que a gente entende e nós aprendemos ao estudar essas relações entre o parasita e o hospedeiro, é que o ser humano mesmo acaba criando as condições para favorecer a expansão e às vezes surtos, né? De doenças parasitárias. O triatomínio vai buscar o seu alimento à noite. Ele gosta de se alimentar à noite porque ele é um animal de hábitos noturnos, ok? Então durante a noite, quando o seu hospedeiro, né? Estiver dormindo, é o momento que ele vai fazer uma repasse sanguínea. Ele vai lá escalar. Em geral, nos seres humanos, ele pica no rosto, tá? É normal ele fazer essa picada no rosto. É daí que vem o nome Kissing Bugs, em inglês. Mas pode haver a picada em outros locais. Quando ele escala ali o hospedeiro e ele introduz o seu aparelho bucal, que é o aparelho bucal picador, sugador, ele vai inserir e vai começar a sugar o sangue do hospedeiro, no momento do repasto, tá? O corpo desse animal, tá? A parte interior do seu estômago, ela começa a se encher de sangue, tá? Durante esse processo em que ele está se alimentando, é comum que ele defeque, tá? Inclusive, outros insetos, durante o processo de alimentação, há esse tipo de comportamento em que, por causa das questões fisiológicas, em que o abdômen dele começa a se encher e vai comprimir outros órgãos. E aí, nesse momento, acaba havendo a defecação, tá? Então, ele defeca enquanto se alimenta e vai ficando saciado. É a partir desse conteúdo fecal, que ele defecou, é que vai haver a contaminação. Ou seja, o ser humano, no momento em que ele é picado e o animal defeca, e ele se retira, já realizou o seu repasto inteiro, sente a picada e vai coçar. Quando ele for coçar a região afetada, ele espalha ali, entra em contato com as fezes e espalha essas fezes passando essas fezes sobre a picada. E nesse momento aí, vai haver a contaminação, porque é nas fezes que estão o nosso querido triparossomacruz. E para prevenir a picada do barbeiro, é preciso telar a janela das casas, construir chiqueiros, galinheiros, depósitos distantes da sua casa e manter a higiene sempre, frequente e em dia. Os percevejos de cama não são da mesma família que os triatomina. A família que abriga os percevejos de cama é a família simicidi. Os percevejos de cama são conhecidos como bad buds em inglês e é comum encontrá-los realmente em locais como na cama, dentro dos colchões, travesseiros, roupas de cama, mas eles podem estar presentes em diversos locais dentro da casa, estábulos, galinheiros, locais onde a gente cria os nossos animais, certo? Então, pode estar em frestas, em pequenos orifícios. O ciclo de vida dos percevejos de cama é bastante similar ao ciclo de vida dos triatominos. A gente tem a postura de ovos pela fêmea, desses ovos vão incluir as larvas, essas larvas são similares, mas não idênticas às adultos e elas vão passar por vários estágios de desenvolvimento larval. Em geral, a gente encontra cinco fases de larvas, cinco instars. Depois do quinto instars, a gente tem aí o adulto. Nesse caso, existe um dimorfismo sexual entre as fêmeas e os machos. Não vão ser completamente idênticos, são parecidos, mas não idênticos, sendo que as fêmeas podem ser maiores do que os machos. Os percevejos de cama não são capazes de transferir o tripanossoma cruzi como no caso dos triatominos. Então, eles não são vetores de doenças infecciosas como no caso do tripanossoma cruzi. Então, ele não transfere um protozoário que vai causar uma doença grave. Porém, a ação hematófaga também subsando dos percevejos de cama, ela gera uma grande irritação nos animais que estão sendo parasitados. Também tem uma infecção que vai ocorrer. São muitas picadas, deixando os animais com um grau de estresse muito elevado. Esse grau de estresse e das picadas pode abrir portas para a infecção. E as medidas profiláticas são manter a frequente higiene dos colchões, colocá-los para tomar sol, aspiração a vácuo e esfregar com produtos de limpeza. Música 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 Música